MECA FUWO ANI NINJUMA MECA FUWO ANI MECA FUWO ONYA MI BABY MIENA NO NA YAD HUAI ANI NINJUMA ANI NINJUMA ANI NINJUMA MECA FUWO Iya Emika 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 Agora eu vi Matcha Matcha Eu vi De color bois É o mesmo O mesmo O mesmo É o mesmo Eu vi Não 1 Matcha Matcha E eu vi Zeva Hoje Eu vi Amém. 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 O que você quer dizer, o que você quer dizer? O Nipe Tzumisei, Nya Yehoah 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 Amém. 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 Eu adiço a Lua Manoa, Jesus é o Aniá Manoa Eu adiço a Lua Manoa, Jesus é o Aniá Manoa Eu adiço a Lua Manoa Eu lhe disse 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4